Sou eu! Duvido você bater na porta. Sem chance. Todo mundo diz que é mal-assombrada. Eu soube que, se prestar atenção, dá pra ouvir o fantasma que vive ali. Não teve graça, tio pica-pau. A gente achou que fosse fantasma. Ah, bobagem. Fantasmas são pura fantasia pra botar medo. Então prova. Duvidamos você passar uma noite nessa casa mal-assombrada medonha. Nessa casa? Com prazer. E, se eu não ficar a noite toda, vou comer a minha calda. Boa sorte, tio pica-pau. Você vai precisar. Foi bom te conhecer. Que fofinhos! Que estranho! Olá! Eu me sinto tão sozinho nessa casa. Olá! Olá! Pica-pau é um franguinho. Pica-pau é um franguinho. Não sou não! Eu sou um pica-pau. Eita! Gente, eu tenho visita! Eu sou um pica-pau, não um frango. Eu sou um pica-pau, não um frango. Eu sou um pica-pau, não um frango. Eu não tô com medo da minha sombra. Hum, já tiveram a sensação de que estão sendo observados? Hum, eu tô vendo coisas Ah, eu tô deixando meus nervos me controlarem Epa, tá meio friozinho aqui Ah, caramba, tenho que sentar Todo esse terror me deixou cansado Eu tava aqui primeiro Ah, me desculpe, eu não percebi que essa... P-p-poutrona tava ocupada Sim, passarinho pica-pau A palavra que tá tentando dizer é fantasma Eu sei disso Fantasma! Subindo! Valeu, parceiro Não tem de quê Sempre entro de cabeça Uh, risadinha medonha Tá legal, esse fantasma tá frito Ei, o que que tá acontecendo? Para! Ei, eu sou um fantasma! Ai, que estranho! Ah! 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 Ei! Ei! Sai do meu corpo! Sai do meu corpo! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Ei, faz cóssegas! Ai, faz cóssegas! Ai, faz cóssegas! Ai, sai do meu corpo! Sai do meu corpo! É meu! Eu vim primeiro! Não, é meu! Sai do meu corpo! Ei, o que tá acontecendo aqui? Ei, o que tá acontecendo aqui? Au! Agora eu sei como é! Au! Ai! Passarinho pica-pau! Para com isso! Au! Desculpa! Não se sente tão bem, né? Au! Agora a mesa virou com as assombrações! Au! Isso é urso portável, sacou? Oh, não! Esse gambá foi um pouco longe de nós! Essa... Foi a gota d'água! Mas quer saber? Não me divirto assim há muito tempo! Sabe, nunca ninguém me visita! Talvez em parte porque eu seja um fantasma! Hã? Se você só queria visitantes, então eu tenho uma ótima ideia! Quer saber, passarinho pica-pau? Essa foi uma ótima ideia! Tantos novos amigos! É! Meu trabalho aqui tá feito! Hã? Hã? Tio pica-pau! De acordo com o tempo do episódio aqui, você só ficou na casa por cinco minutos! Lembra do que você disse? Ah! Não! Ele disse comicamente! Se eu não ficar a noite toda, vou comer a minha calda! Ai! Abre a boca, tio pica-pau! Hum! Valeu a pena! Tchau! 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 Tá abra했어! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto